Agora, a comparação aqui, a vantagem de cada um, online e offline. Vantagens do gerenciador online. Disponibilidade. Você pode acessar de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Então, ele tem uma disponibilidade maior. Porque como ele está online, geralmente basta você criar uma conta e você pode acessar de um smartphone, pode acessar do seu trabalho, de casa, enfim. Disponibilidade. Conveniência. Não precisa se preocupar com backups. Porque o servidor, ele sempre manterá uma cópia desse banco de dados contendo as suas senhas para você. Geralmente tem mais recursos porque está online, né? Ele conta com monitoramento de senhas em tempo real, até VPN. Sim, alguns oferecem VPN para você se conectar até o servidor onde estão armazenadas as senhas através de uma VPN. Só que eu acho isso uma tremenda balela. Porque se ele já implementa HTTPS, ou seja, se você já pode acessar esse serviço com uma criptografia SSL, HTTPS, né? Não precisa de VPN. Enfim, isso aqui é mais uma questão técnica, tá? Mas a VPN funcionaria como uma segunda camada de proteção. Uma camada extra de proteção, né? Enfim. Isso aqui é geralmente usado por serviços pagos, né? Gerenciadores offline, o usuário tem mais controle sobre as suas senhas. Porque elas estão sobre sua posse de verdade. Elas estão na sua máquina, no seu computador ou no seu smartphone. Dois, as senhas não ficam expostas para a internet. Ou seja, não há uma comunicação até um servidor na internet e ali não há pontos de ataque. Porque está armazenado ali, na sua máquina. Basta você copiar e colar lá no campo e pronto. Não está armazenado em um servidor remoto. Não está acessível em um servidor externo. Está acessível apenas na sua máquina. Para invadir, precisa invadir, no caso, a sua máquina. E aí, cabe a você aprender a proteger a sua segurança no seu computador. Proteger a senha é só o começo, ok? Três, o usuário pode criar quantos backups quiser. Você pode criar backups offline, pode criar backups criptografados em nuvem, se quiser. Pode criar backup local e na nuvem. Vários tipos de backup em várias máquinas, em vários dispositivos externos, pendrives, enfim. O usuário tem mais controle aqui nessa opção, né? Agora, você já deve imaginar quais são as desvantagens de cada um, né? Ambos, a desvantagem de ambos. A desvantagem de você usar um gerenciador de senhas é que todos os ovos estão na mesma cesta. Pois é. O que acontece? Como as senhas estão num único lugar, no mesmo lugar. Se o atacante tiver acesso a isso, ao serviço, a esse banco de dados, todas as suas senhas serão comprometidas. É, infelizmente, tem esse trade-off. Uma falha crítica pode comprometer o banco de dados, levando à perda de todas as senhas, caso não haja backups. Ou seja, se não houver backups, tem alguma falha crítica lá no servidor, ou uma falha crítica, ou o seu computador pipou. E se você não criou backup, se você não criou cópias daquele banco de dados, você teve que formatar o seu computador e vai dar um problema, você vai ter que levar a sua máquina para recuperar esses dados. E aí vai ter um terceiro envolvido recuperando esses dados. É um problema, tá? Todas as suas senhas estarão ali numa mesma cesta, digamos assim. Esse é um perigo do gerenciador de senhas, tá? A conveniência vem acompanhada sempre de um trade-off, né? Qual a desvantagem de gerenciadores online, especialmente? É que você não tem controle total sobre as suas senhas. Você precisa confiar que a segurança no servidor onde está hospedado lá as suas senhas está implementada corretamente. Precisa confiar que o mantenedor do sistema, lá onde está sendo implementado, não tem acesso às suas senhas. Você precisa confiar nele que ele não tem acesso às suas credenciais também, além de você. Que aquilo está sendo implementado com segurança. Que terceiros não vão invadir facilmente e vão obter acesso às suas senhas. Como aconteceu lá em cima, você viu, no caso da LastPass. E quatro, suas senhas ficarão expostas à internet. Está lá em um servidor, é o chamado de Honeypot. É o, traduzindo para o português, seria pote de mel. Então, é um servidor onde senhas de milhões de usuários estão armazenadas. E aí, há um incentivo para hackers irem lá e baterem, ficarem batendo, até conseguirem invadir a coisa. Então, não é só o problema de várias senhas estarem em um mesmo lugar aqui. O problema é da senha de várias pessoas estarem acumuladas em um único ponto. Em um único ponto central, que pode ser suscetível a ataques. Ok? Se não for bem implementado. E a desvantagem de gerenciadores offline é a seguinte, são três, basicamente. O usuário é o responsável por criar e manter os backups dos bancos de dados de senhas. Você é o responsável por manter suas senhas seguras. O usuário é o responsável aqui. Baixa disponibilidade. Sim, como não está online, você precisa mover o banco de dados, mover para o seu smartphone e ter acesso a essas senhas. Ah, adicionou uma nova senha? Você tem que ir lá, salvar o banco de dados, mover para o seu smartphone e atualizar manualmente. A não ser que o serviço forneça algum tipo de sincronização local. Se não tiver algum tipo de sincronização, aí fica mais difícil ainda. Então, baixa disponibilidade. E costuma ter menos recursos. Isso aqui é relativo. Porque, para mim, basta ter a possibilidade de armazenar minhas senhas com segurança, gerar e armazenar senhas com segurança, e para mim já está excelente. Não precisa de mais recursos. Inclusive, ter mais recursos pode ser até uma desvantagem. Porque acaba se criando vetores de ataque, que deixa a coisa mais complexa. O gerenciador passa a ser também VPN, passa a ter monitoramento em tempo real. E aí, vai se adicionando complexidade ao código e vai deixando mais complexo. Então, eu não sei aqui. Olha, agora eu pensando bem, vou confessar para você que talvez isso aqui não seja uma má ideia, não. Ter apenas os recursos essenciais. Mas, assim, pode ter recursos que você gostaria de ter, que só tem na versão lá. Enfim, uma opção online. Você pode acabar descobrindo isso. Você pode acabar descobrindo isso.